Oi pessoal, vamos fazer mais um docinho vegano, dessa vez uma torta de abacaxi refrescante, deliciosa e fácil de fazer. Então vamos à receita. Vamos começar pela base da torta. Num recipiente vamos adicionar farinha de trigo. Se vocês quiserem substituir a farinha branca por outro tipo, farinha integral ou farinha espelta para uma versão sem glúten, podem juntar farinha de arroz com amido de milho ou polvilho doce, que também fica ótimo. Agora um pouco de açúcar, um pouquinho de sal, azeite ou óleo vegetal, água e misturar. E para envolver todos os ingredientes, vamos pôr a mão na massa e misturar bem, de modo a ficar assim, uma bola lisa e homogênea. Não é preciso sovar a massa. Então vamos pegar um plástico, envolver a massa e levar à geladeira. Ela vai ficar lá por 15 minutinhos. Depois vamos untar e farinhar uma forma, pode ser qualquer uma. Essa aí que eu tô usando tem 20 cm de diâmetro e eu gosto dela porque ela é uma forma de fundo removível. Então depois dos 15 minutos na geladeira, vamos pôr a nossa massa numa superfície, enfarinhada e vamos abrir. Não é preciso abrir muito ao ponto de ficar fininha a massa, mas também não vamos deixar muito grossa. Então vamos transferir a massa para a forma. Aqui eu peço desculpas porque a minha câmera não filmou essa parte, mas o importante é colocar a massa de forma delicada e ir subindo um pouco da massa para as laterais da forma, mais ou menos uns 2 cm e apertando com os dedos. Depois vamos fazer furinhos na massa com o garfo. E levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. E antes da gente passar para o recheio, que é o nosso creme de aguacaxi, eu quero pedir uma coxinha aqui. Deixem um like porque o like ajuda muito a fortalecer esse canal. Se vocês ainda não são inscritos aqui, se inscrevam, ativam o sininho de notificações para mais receitinhas. Se quiserem também deixar um comentário, isso ajuda muito e partilhem à vontade esse vídeo e mais vídeos aqui do canal. Continuando numa panela com fogo ainda desligado, vamos adicionar leite de coco. Se vocês quiserem adicionar outro tipo de leite vegetal podem, mas eu acho que leite de coco com abacaxi fica uma combinação perfeita, fica muito gostoso. Agora pedacinhos de abacaxi que eu cortei bem miudinhos, açúcar, amido de milho e é só triturar com um mix. Ou se vocês não tiverem, podem bater no liquidificador antes de levar para a panela. Então depois de tudo batidinho, vamos ligar o fogo e misturar sempre em fogo médio. Vai demorar mais ou menos uns 8 minutinhos para o nosso creme cozinhar e engrossar. Então a nossa massa já assou, vamos transferir o creme, esperar esfriar um pouco e depois levar à geladeira por uma hora. Enquanto isso, eu quis grelhar uns pedacinhos de abacaxi para colocar por cima e enfeitar a nossa torta. E aí eu coloquei um pouco de óleo de coco e um pouco de açúcar. Depois que eles ficarem douradinhos dos dois lados, podemos tirar e decorar a torta ao nosso gosto, a nossa maneira. Se vocês quiserem, podem colocar umas raspinhas de coco, um verdinho para dar um tchan. E uma coisa que eu pensei que ia ficar muito gostoso e bonito, era colocar calda caramelizada. Tipo aquelas caldas de bolo de abacaxi. E está pronta a nossa deliciosa torta de abacaxi vegana. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal, mais uma sugestão de sobrevivência vegana para vocês. Essa torta deliciosa, com saborzinho de abacaxi e também de coco, bem refrescante, diferente. Eu acho que vocês vão amar essa receita, por isso façam aí. Quando fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, no arroba embre beijo vegana. Se quiserem também podem seguir a página do beijo vegana lá no Facebook. E é isso, espero que tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Beijinhos!